Se que eu posso escrever uma canção pra você Mas nem vou te mostrar, vai saber se vai querer Sou um mero cantor que mesmo sem te ter Bota fé nesse amor, uma história pra nascer Sempre quis te ver além de uma tela de celular de noite Pra te fazer um cafuné Um café sem doce Quando acordo eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de existir E era sem graça o mundo antes de dois mil Eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de viver E era sem graça o mundo até que eu encontrei você Sempre dou meu jeitinho pra mostrar que eu tô aqui Até N assistir de novo pra te traduzir Onde o ódio vem primeiro eu quero ser do amor Um mensageiro sempre que der e vier Cada toque é doce Como acordo eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de existir E era sem graça o mundo antes de dois mil Eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de viver E era sem graça o mundo até que eu encontrei você Você Eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de existir E era sem graça o mundo antes de dois mil Eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de viver E era sem graça o mundo até que eu encontrei você Eu sei que você gosta amor Eu sei que você gosta de viver E era sem graça o mundo até que eu encontrei você Eu sei que você gosta amor 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 Obrigado.